Bom dia, galera. Bom dia, trades iniciantes e iniciados. Biridinho Trade aqui, começando mais um estudo pré-market. Hoje, quinta-feira, 13 de maio de 2021. São 8h20 agora, né? É quinta-feira, mais uma quinta-feira. Depois da derrocada ontem dos mercados internacionais, hoje continuam as bolsas para baixo aqui, galera. Bolsas mundiais em queda, né? Ontem, o que aconteceu? Tinha-se uma previsão de inflação para abril de 0,3% nos Estados Unidos. Veio 0,9% no mês de abril. Ou seja, a inflação, a tendência dela é aumentar. Isso jogou os títulos de longo prazo do Tesouro Americano, os Treasuries, para cima. E é o que acontece, né? Com uma pré-sinalização de aumento de juros no mercado americano, pelo Federal Reserve, que é o banco central deles lá, através do FONC, que é o Federal Open Market Committee, né? Que é o equivalente ao COPOM. Então, apesar do discurso anti-elevação de juros nos Estados Unidos, que hoje se encontra entre 0% e 0,25%, é muito difícil continuar, galera, nesse nível, né? Porque a inflação, ela deu um salto aí, repito, a previsão era de 0,3%, foi para 0,9% em abril, né? E hoje tem o PPI, que é o índice de preço do produtor, que também é a inflação no produtor, do produtor direto. O CPI, né? É a inflação do consumidor, que foi a que foi divulgada ontem. E hoje tem a PPI aí, que às 9h30 vai ser divulgado junto aí, com o pedido de auxílio desemprego, que a gente vai ver logo mais aí. Em função disso, o que é que acontece? Como o mercado americano é o mercado mais seguro do mundo, para se investir em renda fixa, nos títulos do Tesouro, né? O dólar corre para lá, dos países emergentes principalmente, ou seja, há uma compra de dólar aqui no país, no caso do Brasil, para saída de dólar do Brasil, para se investir no mercado americano, na expectativa de se ter um juros mais alto e com segurança, né? Os nossos juros aqui, a nossa taxa Selic, foi aumentada para 3,5% aí, na última reunião do nosso Copom aqui, porém o nosso país é de alto risco, né? É só ler a mídia, risco econômico, risco político, risco sanitário, e vai por aí afora. E pior, o governo federal não tem plano, não tem um plano para a economia, ele é mais reativo do que proativo, ele reage às pressões políticas do Congresso, às pressões de redes sociais, à pressão do Lula, que ontem, inclusive, do Lula como pré-candidato para o ano que vem, 2022, ontem saiu uma pesquisa demonstrando alta rejeição do governo Bolsonaro, e um aumento aí de uma possibilidade do Lula vencer no segundo turno, não se sabe nem ainda se ele vai ser candidato no ano que vem, né? É só ver as pesquisas aí. E em função disso, provavelmente o governo federal vai abrir a sua torneira, aumentando a gastança com o populismo, e isso faz os investidores de grande porte fugirem do Brasil. Esse é o primeiro motivo, né? O primeiro motivo que os juros americanos podem subir. Ontem, a gente estava posicionado aqui no PT Comitê 2, a gente viu o dólar dar um salto, entrou até num leilão. Leilão aí, quando ele tem uma variação de 0,75 menos de um minuto, a B3, por questão de segurança, mete um leilão lá, que dura alguns minutos aí, um minuto a cinco minutos, depende de cada caso, ok? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, galera, foi o barraco que foi armado ontem na CPI, né? Com aquele vaigarte. O cara mentindo, desbragadamente, sofrendo ameaça de prisão. Aí veio lá o Flávio Bolsonaro, que não faz parte da comissão, entrou lá em manga de camisa, né? Só pra tumultuar, chamando o Renan Calheiros de vagabundo e tal. Realmente, o Renan Calheiros tem uma série de pendências na justiça, mais de 10, inclusive. Realmente é meio estranho ele estar lá como relator. E ele, como um cara totalmente com a imagem suja, ele vem fugindo da cadeia em função de ele ser senador por vários anos, ter sido reeleito, e ele tem imunidade. Então, em função disso, esse é o segundo motivo, o barraco. Quer dizer, segurança, estabilidade política total no Brasil. E o terceiro, galera, é que realmente o dólar estava barato. Ele caiu muito, né? Ele caiu muito nas últimas semanas, né? Então, esses são os três motivos. Bom, bolsas lá fora, pra baixo. Como a gente tá vendo aqui, né? Continuando aí essa expectativa de subida do juros americano, como a gente já explicou. Bom, a gente aproveita pra agradecer a todos aqueles que nos visitam aqui no nosso canal do YouTube, aos mentorandos e mentorados que já fizeram mentoria, que estão matriculados também no nosso treinamento 1.0, no nosso plano educacional 5. Vejo aqui na plataforma EAD Guru, né? As recomendações desses nossos alunos. E também aqueles que participam do PT Comitê 1, que tem mais de dois anos. É um comitê aí, uma sala ao vivo meio que secreta, né? Ela existe comigo aqui bem antes de eu entrar nas redes sociais, em março de 2019. Fez dois anos agora em março. E o PT Comitê 2 também, né? Ontem eu não tive tempo, ontem eu saí com meta e meia, mas eu não tive tempo de colocar o vídeo de day trade. Talvez no final de semana eu coloque o vídeo de day trade de ontem, quarta-feira. Vamos ver aqui a nossa agenda, né? O que é que a gente tem na nossa agenda aqui? O mercado de futuros começa às 9 horas. Vamos começar pela agenda americana, às 9h30, como eu falei aqui, olha. Tem pedidos de auxílio de empregos, que é outro termômetro muito forte, né? Da saúde da economia americana, né? E o PPI aqui que eu falei, que é o índice de preço consumidor de abril, que é outro tipo de inflação. A previsão também é de 0,3. Vamos ver o que vai acontecer. É bom ficar ligado aqui nesse horário. Ficar meio fora do mercado aí, 5 minutos antes e 5 minutos depois das 9h30, ok? Descendo na agenda aqui, o que mais que a gente tem? Aí descendo na agenda, não tem mais nada, galera. Tem aqui da Inglaterra três tourinhos, mas como esse site investing.com ele é um site que roda 24 horas atrás das do mundo inteiro, deve afetar mais a Europa aqui, a Inglaterra às 13h, as três tourinhos. O Banco da Inglaterra aqui, o Bailey, que é o governador, presidente do Banco da Inglaterra, vai falar. Porém, às 14h, a gente tem o Ked Waller, que é um dos membros aqui do Federal Reserve, que vai falar às 14h. Depois, o Baller, às 17h, o Mercado da Vista fecha às 17h, né? Porém, o Mercado Futuros vai até às 18h. Então, basicamente, a gente tem hoje às 9h30, que são os dados mais importantes, dois, duas vezes três tourinhos aqui, que é o PPI, o Índice de Preção Consumidor de Abril, e pedido de auxílio de desemprego. Depois, às 14h, a fala de um membro aí do Federal Reserve, do Banco Central, Federal Reserve, o FED aqui, o Banco Central americano, ele não é membro do FONC, Federal Open Market Committee, mas vai falar dois tourinhos. E às 17h, como a gente falou. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora, como eu acabei de falar, olha. Outra coisa, né? Por falar em mercado, já vou adiantando aqui, que é o seguinte. Vale, ela, apesar de ter subido bastante, mineiro de ferro subiu ontem, ontem eu fiz R$1.200 no dólar, uma venda no dólar, pouco antes de fechar a nossa sala no PT Comitê 2. Teve até um colega nosso que nos acompanhou aqui do PT Comitê 2. Depois eu vou colocar o vídeo, que é o Day Trade. Depois eu fiz mais R$600 na Vale. Fiz uma compra de manhã na Vale. Apesar de ter atingido R$600, me estopou praticamente de 0 a 0 com R$110. Depois, pouco antes de fechar a sala aqui, aliás, foi depois que eu fechei a sala. O dólar foi antes de fechar a sala, que eu fiz R$1.200. E a Vale eu ainda fiz R$600. E no Profit Chart eu fiquei lá entre perdas e danos. Deu um pequeno loss lá de R$500 entre mini índice e mini dólar. Eu tinha tomado uma surra de manhã, mas recuperei um pouco. Então depois eu coloco esse vídeo aí de ontem, repito, terça-feira de Day Trade, ok? De quarta-feira, perdão. Bom, mercado lá fora aqui, olha, para baixo. Futuros americanos até que deu uma recuperadinha agora. Já está meio que 0 a 0 aqui o SP500. Mais cedo, 7 horas da manhã, estava bem para baixo. Pode ser que reaja um pouco hoje. Europa no vermelho, tudo para baixo aqui, olha. Quase igual ou acima de 1%. DAX Frankfurt, Alemanha, FTSE 100, Londres, CAQ 40, Paris, IBEX, Espanha, tudo para baixo. A Ásia fechou, e a Oceania, que é a Austrália aqui, olha. A SX200 aqui, fechou tudo no vermelho na inércia de ontem, né? Ontem foi mercado para baixo. Ibovespa aqui, olha. Depois de subidas maravilhosas, ontem caiu aqui, olha, mais de 2,5%. Puxado principalmente para o Vale, pelas metálicas aqui, olha. Olha o Vale que caiu antes aqui, olha. Vale chegou a 2,5%. Foi quando eu fiz a compra e consegui 600 reais. Chegou a recuperar, chegou a 2,5% de queda só, né? Depois voltou a cair, derrocada, em função daquele barraco que teve a tarde inteira aí com a CPI da Covid-19, com o depoimento do Weigart. Repito, ele mentiu para caramba. Bom, SP500 aqui derreteu, olha. Mais de 2% de queda. Então, galera, a julgar por essa leitura aqui, eu até diria, o mini índice aqui, olha, ele fechou numa região de suporte, né? De diário. Eu até diria que o mercado deve ficar lenga-lengado aqui um pouco. Talvez ele até suba, ele até reaja. Vamos ver aqui os pontos de suporte e existência do mini índice, que é o gráfico da direita, né? Para a gente fechar os estudos de pre-market de hoje. Bom, o mini índice fechou no 119.900, pouquinho acima da mínima do dia, linha coral marca d'água, e o ajuste foi junto aqui, olha, no 119.858, aqui embaixo. Meio encavalado os dois aqui, olha, a linha horizontal preta, que é o ajuste, junto com a linha horizontal coral marca d'água, que é o fechamento, ok? O que a gente vê para baixo aqui em suporte? Bom, ele está no suporte de diário, né? Aqui, no 119.650, 600 mais ou menos, aqui é o primeiro suporte. Depois disso, a gente tem outro suporte, no 119.320, linha tracejada azul clarinha que está aqui, olha. Depois, 119.170, no 119.000 bola, a gente tem outro suporte de diário, junto dele aqui. Depois, 118.640, 118.420, 118.200, aproximadamente. No 118.000 bola, outro suporte de diário, linha tracejada azul clarinha. Abaixo disso, do 118.000 bola, a gente tem o 117.920, 117.620, no 117.320, aqui a gente tem outro suporte de diário, colocar uma linha azul escura junto aqui. Depois disso, 117.000 bola, 116.600, no 116.380, 400, ele tem outro suporte de diário, ok? Depois, abaixo dele aqui, 116.000, perdão, 116.200, 116.000 bola, 115.500, 115.240, 115.000 bola, 114.660. A gente está falando aqui, galera, de quase 5.000 pontos aqui. Eu não acredito que vai cair tudo isso, mas os pontos de suporte estão aí. Para baixo suporte, algo de quem está vendido, RP de quem está vendido. Vamos ver agora, em resistência, né? A gente tem aqui o 119.960, 120.000 bola, 120.300, 120.580, 70, 120.820, essa linha amarela é mera seguidora de stop, 121.000 bola, 121.100. O 121.000, entre o 121.100, 121.200, aqui a gente tem duas médias de 200 períodos, a branca exponencial e a azul clara em aritmética, do gráfico de 15 minutos, que é uma resistência fortíssima. Suponha que ele abra num gap up. Se ele abrisse num gap up aqui, eu provavelmente venderia, ok? Não de olho fechado, mas eu estaria muito tentado a vender. Bom, acima dessas médias que a gente tem, o 121.330, 121.630, no 121.900, aproximadamente, a gente tem uma resistência de diário, o SNAP 382 de diário, linha tracejada laranja. Acima disso, o 122 bola, praticamente, 122.400, 122.900, 123.000 bola, depois 123.250.000, não acredito que o mini índice suba tudo isso. Esses são os pontos de suporte de resistência do mini índice. Vamos ver aqui a doleta para a gente fechar, galera. O dólar, olha, ontem subiu, depois das 9 horas, deu um vapt aqui, 9,5, perdão, às 9,5, veja que o dólar subiu, porque a inflação americana, a previsão era 0,3, a de abril veio 0,9, então ele deu um vapt para cima, o mini índice deu um vapt para baixo. Eu até coloquei uma compra, a gente sempre coloca aqui na mentoria, no nosso treinamento, e no Petit Comitê 2 e Petit Comitê 1 também, quando dá uma queda muito brusca do mini índice, a gente compra. Aliás, deixa eu voltar aqui para o mini índice, só para mostrar aqui. Ontem, às 9 e 30, o que aconteceu aqui? O mini índice fez um paviozão. Eu coloquei uma compra aqui, coloquei uma compra nesse paviozão para baixo do mini índice, quando saiu o indicador da inflação de abril lá dos Estados Unidos, e surfei aí, até que interessante. O dólar não deu tempo de colocar uma venda, porque eu estava explicando aqui no Petit Comitê 1 e Petit Comitê 2 o porquê da minha compra no mini índice, e aí o dólar caiu, beleza. Aí ficou no lenga-lenga, depois subiu o dia inteiro. Bom, o mini dólar que fechou no 5,316, linha coral marca d'água, e o ajuste que ocorre entre 15,50 e 16 horas da doleta, ficou no 5,290.56, linha horizontal que está aqui, ok? O que a gente vê para baixo em suporte? O 5,311, 5,3 bola, 5,290 que é o ajuste aproximadamente, 5,390 e meio, né? Depois tem um sniper aqui no 5,277, depois abaixo disso aqui, atenção as médias de 200 períodos aqui, as médias maus que eu já falei no mini índice. Abaixo disso, galera, abaixo do 5,277, a gente tem o 5,277, que é um sniper 382 de diário, linha tracejada azul clarinha, depois 5,246, 5,222, 5,220, 5,215, 5,210, 12, 5,206, 5,2 bola, 5,196, no 5,186 a gente tem outro suporte de diário aqui, ó. Depois 5,164, não acredito que caia tudo isso, 5,150, 5,145, depois 5,130 e 3, 5,125 aqui embaixo, 5,104, 5,1 bola, para baixo suporte, ok? Tensão que o dólar até ensaiou aqui uma reação, fez um candle de indefinição, né? Triscou aqui a banda de bolha superior de 15 minutos e pode ser que ele reaja no começo do dia aí, subiu muito ontem, né? Subiu quase 2%. Para baixo suporte, para cima em resistência, o que a gente vê aqui? Olha, deixa eu tirar essas duas linhas azuis que elas não têm nada a ver. A gente tem resistência, o topo de ontem, no 5,328, né? Depois o 5,335, lá em cima o 5,360, 5,370, o 5,375, no 5,386 aqui, claro, a gente tem resistência de diário, linha tracejada, linha tracejada laranja, ok? Acima de 5,415, 5,433, 5,460, 5,463, 5,475, depois o 5,5 bola, a gente tem outra resistência de diário. Estão aí, galera, todos os dados que podem afetar o nosso intraday e a nossa abertura no nosso mercado de futuros, né? E vamos dar uma olhadinha rapidamente em Vale aqui, ó. Vamos olhar Vale, né? Eu gosto de operar Vale porque ela tem bastante liquidez. Vale está desse jeito aqui, ó. Eu até fiz uma compra na abertura aqui, mas ele me viu... Eu zerei aqui com 100 reais. Depois fiz essa compra aqui, olha. Essa compra, depois do fechamento do Petit Comitê, eu fiz essa compra e fiz 600 reais. Esses são os pontos que estão aí, ó. Não vou nem cantar, né? Mas, ó, tem resistência aqui no 114,80, 115,5, depois lá em cima no 116,3, no 116,117 bola aproximadamente, porém, Vale deve abrir guepada pra baixo, já é 10 horas, no B3. Em função, repito, do minério de ferro, está com a queda de 7,5% lá no Porto de Alia. Então, atenção aqui o suporte, olha. No 1,6,1,8 em azulzinho, 113,2, em branquinho, aqui embaixo, ó, no 112,4, depois 111,5, 111,16 e, finalmente, aqui no laranja, no 111 bola aproximadamente. Esses são os pontos de suporte e resistência, galera, da Vale, ok? Do menino, desgrave da direita, que eu acabei de cantar, e da esquerda também. Excelente quinta-feira a todos. Vamos manter o espírito Sniper, aguardar o preço chegar na gente e não ficar operando feito maluco. Eu opero algumas vezes ao dia, no máximo 5,3. Quando eu vejo que tomei 3 stops e tal, eu dou uma parada. Aí espero mais tarde. Se o mercado demonstrar que tem condições da gente operar, a gente entra. Se não, a gente não entra. É isso aí, galera. Excelente quinta-feira a todos. Indiquem o nosso canal para alguém que vocês acham que merecem, né? E vejam os nossos day trades que a gente coloca aqui no YouTube. Visite a nossa plataforma EAD Guru, que o link está aqui embaixo. Veja as condições de participação no Petit Comitê 2. Peçam o seu desconto via WhatsApp. O WhatsApp está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, assim como o link da nossa plataforma EAD Guru também. E no rodapé da plataforma EAD Guru, vocês clicando no botãozinho verde, que é o ícone do WhatsApp, vocês vão acessar o nosso WhatsApp. Peçam o seu desconto no Petit Comitê 2, que no primeiro mês, principalmente, a gente dá descontos bem generosos como degustação. É isso aí. Vamos que vamos. Excelente quinta-feira a todos. Bons trades.